Oi, eu queria compartilhar esse momento aqui com os fãs do Ludovic, que eu tô recebendo aqui em primeira mão, o CD Caligrafia, tá aqui ó Esse aqui é o primeiro CD a ser tocado por alguém, nem o pessoal da banda ainda tocou, eu tive esse privilégio e queria dividir com vocês Na verdade, deixar vocês aí morrendo de inveja, portanto, eu vou falar, se vocês tiverem a oportunidade de verem um CDzinho desse aqui Passando assim na sua frente, não marca bobeira não, leva ele pra casa porque o CD tá muito bom, tá muito legal Agora eu vou vir lá um pouquinho mais e a gente se vê no próximo show do Ludovic, com certeza, falou? Eu sou o primeiro, gente, desculpem, tchau